Fala aí galera, aqui no canal, aqui no canal, aqui no canal, aqui no canal, e hoje eu vou mostrar os materiais que eu usei naquele vídeo anterior Daquele dia que eu desenhei com aquarela, então a aquarela é essa aqui, bem nessa caixinha aqui, né, como vocês estão vendo E esse vídeo aqui é dedicado para a Gigi Divertikits, porque ela perguntou nos comentários que material eu usei Então, eu quis trazer esse vídeo, pronto, aqui, vocês já viram que tem uma caixinha, tem uma mensagem aqui, não vou ler porque tá em inglês Isso aqui parece que é esse cartão de hotel que você recebe, que tá passando assim na porta Mas isso aqui é watercolor paper, papel de aquarela, 1881, papéis de aldeia e 2 Super econômica sou eu, né, então, é isso Aqui, o mais importante, as aquarelas, né, que a gente usa pra basicamente tudo Aqui, vem cores bastante variadas, eu acho que 48 cores, 45 Então, é, são essas cores, não vem todas as cores do mundo, do mundo não, mas vem muito Aqui são utensílios, vem até um marcadorzinho que a gente usa pra contornar Esse aqui, e ele não mancha com aquarela E... é isso Isso aqui é uma... esqueci o nome disso aqui Isso aqui é um pincel, que você coloca água dentro, eu não uso muito porque fica muito aguado Isso aqui são os pincéis normais, vem um lápis e também vem uma lapiseira e uma esponja E uma esponja, essa esponja eu mal usei porque eu não entendi É, não usei Aí, vamos lá pra testar os materiais, coloquei um papelzinho aqui do lado e também água pra gente molhar os pincéis na colher Tá, primeiro a gente, eu gosto de usar esse pincel aqui, que não é nem tão fino, nem tão grosso Tô vendo aqui É uma pincel normal E, olha Aqui, essa aquarela funciona com as outras, que é pra molhar na água e... isso é óbvio né, por isso que tem o nome de aquarela Então a gente faz basicamente isso Bom, eu uso isso aqui, esse pincel aqui, pra colocar água aqui, pra gente pintar aqui Que eu não gosto de usar diretamente na pintura não Fica muito bom Aí a gente pega aqui É um pouco de ácido que eu usei no último vídeo, né, como vocês viram E eu vou mostrar pra vocês como é aqui a pintura Olha aqui Que coisa mais linda Ó, que coisa maravilhosa Tem que limpar né, a água é óbvio né Como se ninguém soubesse disso Sou uma ótima professora Aqui não pode se todo mundo já sabe, caramba Então tem essas Eu não vou mostrar todas as cores não, porque são muitas cores Eu deveria ficar muito longo Então eu vou mostrar algumas cores mais Aqui Esse aqui é um rosa mais escuro Vocês perceberam? E esse aqui é um rosinha mais claro, eu acho Eu creio isso Esse aqui é um rosinha mais claro Eu creio que isso aqui é um rosinha mais claro E... Aqui tem um roxo, quase um roxo, sei lá Bom, se você... É que nem a outra coisa da aquarela Se você não colocar muita água, a cor fica mais escura Se colocar mais... Mais água, a cor fica mais clara, não dá nem pra ver Vou colocar muita, muita água Então é isso né Espero que vocês tenham gostado Ah, e também vou mostrar pra vocês o marcador Foi mal, viu? Aqui, a ponta do marcador tem duas pontas É muito útil Aqui O marcador Esse aqui é o... É a ponta grossa Que não é tão grossa Assim E também tem a ponta fininha Que também não é tão fina Ponta normal E... Olha só que mágica 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 Ela... Não... Mancha Isso mesmo Não mancha com água Muito bom Eu fiquei... Tipo, quando chegou o material ficou... Eu fiquei muito feliz Porque isso aqui não... Não manchava Que nem os outros mancham Eu fiquei... Emocionada Porque eu comprei um marcador desse Tem... Na verdade eu tinha um marcador desse Ela tinha uma... Tinha uma com marrom Eu colocava aquarela Manchava tudo Eu fiquei... Aí quando chegou... Ah, vai manchar Aí depois... Não manchou, velho Não manchou Como é que isso faz? Como é que acontece isso? Aí... Aí também tem o negócio da borracha Porque... Erros técnicos Tem também o negócio da borracha Porque... Às vezes o marcador permanente Entre aspas Ele apaga Apaga um pouquinho Com a borracha Se tocar assim no... Na pintura não... Não sai Mas... Se colocar uma borracha Se encostar uma borracha ali É o fim do negócio O negócio acabou Pronto Torrado papel Aí... Então foi isso galera Agora acabou O vídeo acabou mesmo galera Agora o vídeo acabou Agora o vídeo acabou Acredita em mim Por favor Então... Foi isso Gigi Espero que você tenha... Visto Que... Esse material... É de boa qualidade De boa qualidade E... Também que vocês que estão assistindo aí Tenha gostado do vídeo É apenas isso que eu tenho pra falar E tchau